A vocês que seguem a nossa página, o nosso canal, vamos informando com relação ao decreto no município de Senador Pompeu. A gente entrou em contato com o prefeito do município de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro. E vamos ouvir o que diz com relação ao decreto no município de Senador Pompeu, o prefeito Maurício Pinheiro. Boa tarde, Piro Belo. Boa tarde, pessoal aí da Pedra Branca. Boa tarde, pessoal do Giro da Cidade. Como você já bem disse, Piro Belo, aqui em Senador Pompeu eu não entrei na fase 1. Nós estamos passando pelo momento difícil, né? Houve um crescimento agora no município de Senador Pompeu do coronavírus. E eu tenho a obrigação de defender minha população. Naturalmente, eu não vou passar para a fase 1. Estou na fase de transição. E quero avisar a todo transporte de passageiros, topqueiros, empresas de ônibus, que não venham para Senador Pompeu, porque está proibida a entrada. Eu não vou permitir a circulação de transporte intermunicipal no município de Senador Pompeu, ok? Portanto, fica aqui já avisado aí o pessoal da Pedra Branca, de Bombaça, de Solonópolis, Milhão. Senador Pompeu está passando pelo momento difícil essa semana. E eu estou prorrogando o meu decreto na fase de transição, ok? Portanto, nós não teremos aí, nós não vamos aderir a fase de abertura do governo do Cabo de Santana, na fase 1. Nós estamos na fase de transição. Portanto, fica avisado aí a população de Pedra Branca, a população de Queira Mubim, a população de Bombaça, Pequê Carneiro, enfim, os municípios vizinhos, que está vedada a entrada de transportes intermunicipal no município de Senador Pompeu. Um grande abraço, Viro Belo, e a todos aí do programa Giro da Cidade. Aí você ouviu o prefeito Maurício Pinheiro falando com relação ao retorno dos transportes, com relação à entrada no município de Senador Pompeu. Lembrando que na próxima sexta-feira, os transportes intermunicipais voltará em alguns municípios. Com relação ao Senador Pompeu, o prefeito deixou claro que ainda mantém a rigidez no município de Senador Pompeu. Viro Belo, com exclusividade, aqui no Giro da Cidade. Legenda Adriana Zanotto